Como é que é o malto da Ação? Já aqui para mais um vídeo de material para o Evolution. Desta vez vamos fazer a troca de fluidos, troca de bobines e vamos falar aqui um pouco principalmente sobre o óleo. Como vocês já estão a ver aqui, começamos já pelo óleo, vou trocar o óleo novamente. E agora dizem-se, ah Juro, outra vez e na hora trocaste o óleo. Sim, se vocês puderem ver os comentários do unboxing do último vídeo, a nível de óleos e material que eu fiz para o Evo, muita malta comentou, é para o Juro, esse óleo, está bem, tens normas da marca, mas não devias usar esse óleo. Malta, vocês têm que ter calma, o carro esteve parado este tempo todo. E eu sempre tive na ideia de pôr um 10-60, um óleo assim mais para o barrote. Mas este óleo, digamos, é um desperdício para estar a meter num carro só para fazer umas voltinhas para ver como é que ele se comporta. Então decidimos vir um óleo mais tipo daqueles da Camar, vá lá para o motor circular, levar aqueles aquecimentos para sair as umidades, ir as umidades todas ali para o óleo e sair tudo depois fora para pôr um óleezinho de jeito, ok? Vocês têm que ter calma, vocês comentam logo assim com muita garra, com muita calma, isto tudo tem um princípio, meio, e esperamos que não tenha um fim, que eu não quero que ele morra, não é? Mas sim, vamos trocar mais uma vez o óleo, mais uma vez material alto ao partes logísticas, sempre aqui no apoio do canal do Aço. E sim, desta vez vamos pôr o Likimoli 10-60, eu tenho aqui o garrafão grande, e tenho aqui sempre este garrafãozinho pequenino, bonitinho para a gente ter na mala, para aqueles atestezinhos e tal, para termos sempre uma pinga de óleo na mala. Então vamos lá já aos preços disto, o óleo custou R$ 52,54, e a garrafinha pequenina R$ 13,02. Entendo aqui o óleo de parte, qual é o óleo que vamos mudar também? Vamos mudar o óleo de travões para o ATE Type 200. Se vocês seguem também o meu canal, veem que este óleo eu uso desde o cup de track day, eu uso este óleo em praticamente todos os meus carros. Os que eu não tenho ainda este óleo foi por desleixo meu e ainda não mudei o óleo de travões, então ainda não mudei este. Mas este óleo de travões, pá, nunca me deixou mal, nem em temperaturas, nem em pista, nem fora de pista, como tal, equipa que ganha, não mexe, e vamos colocar no EVO ou ATE Type 200. E esta garrafinha custa R$ 15,81, lembrando, é um óleo de travões bastante superior. Este óleo é um óleo que eu já tinha ali, não mandei vir nesta encomenda, o Motul para direcção assistida, como ainda tenho 4 litros, não mandei vir novo, mas nem tenho aqui o preço dele, que tenho que ver noutros vídeos passados, mas o óleo de direcção assistida vai ser este Motul, que também já está aqui para mudar, mas isto eu já tinha cá. Continuando aqui na marca Motul, temos aqui um produto de limpeza de injetores. Vou colocar isto no depósito, fazer uns quilómetrezinhos, para ver se algumas impurezas, alguma lixera, alguma coisa, e este produto consiga limpar dos injetores. Vamos testar a ver se funciona, e se conseguimos limpar ali alguma sujidade que tenha a nível de injetor. Eu já usei este tipo de produtos no tolido, e até note diferença no trabalhar do carro a gás óleo. Agora desta vez vamos usar no Evo, e vamos ver como é que fica, se a gente nota alguma coisa no ruído, e se notamos alguma coisa a nível de performance, vamos usar a limpeza de injetores Motul. E o produto de limpeza de injetores custa 9,52€. Para acompanhar a mudança de óleo, claro, vamos mudar também o filtro. Desta vez vamos usar o male, também uma coisa muito criticada por vocês no outro vídeo, o filtro de óleo que eu uso, mas calma, é a mesma história, ok? Não vou repetir. Calma, agora vamos usar um male, para fazer a troca de óleo e filtros novamente no Evo. E este filtro nem é pelo preço, 4,88€, não, também não, ninguém vai às filhosos, ok? Aqui deste lado, outra vez voltando à marca Leaky Moly, 75W140, o óleo diferencial, vai ser este óleo que vamos usar, eu aconselhei-me com a malta dos Evo's, e disseram que este óleo é bonzito para usar no diferencial, que é uma coisa que a gente tem que ter atenção nos Evo's, é mudar o óleo da caixa, diferencial, essas coisas, porque não convém andar muito tempo com o mesmo óleo, então vamos usar este óleozinho do diferencial. E cada garrafinha destas, são 31,86€, eles aqui fizeram um descontozinho, ficaram as 3,77,71€. E por último, e o mais importante, temos aqui da Japparts, que a Autopart Logística nos enviou, as bobines de ignição. Pois é, já tínhamos mudado os cabos, as bobines ficaram as mesmas, porque eu tinha arranjado usadas no rapaz que me enviou, mas desta vez vamos trocar também as bobines. Está aqui uma, e está aqui outra, é uma para cada dois, esta vai para um, esta vai para outra, é uma para cada dois, o sistema do Evo é assim. Então vamos pôr duas bobinazinhas novas, para ver como é que o carro toca, e digamos, novo é novo. Independentemente daquele seguidor ter nos enviado umas, e a gente conseguiu despistar avarias, epá, vamos optar por novo, que a Autoparts Logística arranjou aqui novas, para a gente colocar no Evo. E as duas bobinas foram 43,17€, prontinhas a montar. Ok malta, fiquem bem, depois vamos fazer um vídeo, a montar este material todo, a dar uma voltinha, ver como é que o carro fica, e pronto, o Evo está sempre a ir girar. Vai, fiquem bem, um grande abraço, putos, e um grande gás. Fiquem bem,